O calendário de pagamento do abono salarial foi divulgado nesta segunda-feira. São mais de 21 bilhões de reais previstos para os trabalhadores que precisam cumprir alguns requisitos para ter direito ao benefício. Os 23 milhões de trabalhadores que têm direito ao abono salarial começam a receber o benefício referente ao ano base 2020 no dia 8 de fevereiro. Os moradores das regiões afetadas pelas chuvas em Minas Gerais e Bahia vão ter prioridade no pagamento. Todos aqueles trabalhadores residentes nos estados de Minas Gerais e na Bahia em áreas de situação de emergência devido às fortes chuvas registradas nos dois estados até o presente momento totalizam 107 mil trabalhadores. Eles receberão seus benefícios no primeiro dia de pagamento que será o dia 8 de fevereiro, como parte do auxílio a estas regiões que vêm sendo afetadas por fortes chuvas. Tem direito ao abono salarial quem está inscrito há no mínimo cinco anos no PIS ou PASEP e trabalhou pelo menos 30 dias em 2020 com carteira assinada com remuneração de até dois salários mínimos. O PIS é pago pela Caixa Econômica e o PASEP pelo Banco do Brasil. Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os canais eletrônicos dos bancos ou o portal gov.br a partir do dia 1º de fevereiro. O calendário de pagamentos começa em 8 de fevereiro e vai até o final de março, escalonado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. No total, serão pagos 21 bilhões e 820 milhões de reais. Esse pagamento é via crédito em conta corrente ou na poupança da Caixa Econômica, crédito pelo Caixa Tem, isso é uma grande diferença. 109 milhões de brasileiros têm uma conta corrente digital gratuita, é o maior banco digital de longe do Hemisfério Sul.